Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022, são 13 horas e 10 minutos, em frente a São Paulo, uma quinta-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no ar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma trilogia composta por Camille Flamagnon. Ele, no primeiro volume, ele apresenta a aparição e a manifestação de fantasmas divinos. Fantasmas são palavras dele. Onde pessoas que gozam de perfeita saúde, por motivos a serem apurados caso a caso, promovem um duplo de si mesmo. Então, a parte energética, a parte perespiritual, ela se manifesta como se fosse um segundo corpo, o duplo, e vai em direção ao percipiente. Percipiente é um termo também utilizado por Camille Flamagnon, que é o destinatário das preocupações do indivíduo que faz um duplo de si próprio. Essas manifestações, elas ocorrem desde uma manifestação sutil, tipo, não é material, apenas mente a mente, aonde todas as impressões que o emissor, que o indivíduo que se desdobrou para ir em direção ao seu alvo, a pessoa com a qual ele está preocupado, quer se fazer mostrar, a pessoa colhe da mente dele imagens, sons, palavras, sensações, mas apenas a nível mente a mente. Em outros momentos, a manifestação é mais concundente, ela é mais material. Então, esse duplo adquire uma condensação maior e já não é mais só, vamos dizer assim, uma transmissão de mente a mente. Mas, em terceira dimensão, aquele ser sutil se torna mais materializado e com isso é possível perceber pela retina do olho, por esta malha que fica no fundo do globo ocular, tal qual a gente vê os objetos, uma estrela, as coisas do dia a dia, aquele ser se manifesta. Pode ser com luz própria ou luz refletida, porque uma vez que ele se torna um material, então tem lá um fogão aceso, tem lá um bico de luz, uma vela, depende, pode ser na penumbra, pode ser no ambiente iluminado normal, muito embora esse tipo de manifestação prejudique um pouco quando há muita luz muito forte. Então, geralmente, as pessoas que lidam com o processo de materialização mesmo, reuniões de materialização, são paralelos. Utilizam-se da luz vermelha, porque a semelhança do que ocorre na chapa fotográfica, a luz vermelha pode ser utilizada dentro do laboratório sem prejudicar o filme, sem sensibilizar, estragar, sensibilizar o filme, estraga o filme. Porque o que é a fotografia? O que é a fotografia que chega na ventina do olho? É um conjunto de luz que vem, um facho de luz, um raio de luz que vem e penetra essa imagem, bate nessa área sensível que fica no fundo do olho, uma rede enegrecida. Então, a pupila negra que a gente vê, na verdade, é uma transparência do que está acontecendo no fundo do olho, que é um tecido preto que está aí. Esse tecido, pelo nervo óptico, vai para o cérebro e ali é decodificado. A imagem, para começar, fica de cabeça para baixo e no cérebro ela é invertida e a gente enxerga em outra posição. De qualquer maneira, esse processo que se utiliza na fotografia e é utilizado pelo globo ocular para a percepção do que está ao nosso redor, também é utilizado por esse duplo. E não fica só ele. Esse duplo pode provocar movimentos, tipo um objeto que se movimenta, um quadro que vira, alguma coisa que cai, alguns objetos que racham, que se quebram, uma mesa que racha, que quebra. Quando o fantasma do vivo, o duplo do vivo, aquela pessoa que goza de perfeita saúde, que por um motivo que a gente apura caso a caso, se manifestou ao seu percipiente, ao alvo da sua preocupação, ele, houve casos em que a pessoa está conversando tão próximo, a pessoa deitada na cama, a outra pessoa, pelo que eu não recordo, onde é que está deitada, o marido se apresenta, conversa com ela tão próximo que o hálito dele penetra no nariz dela. E com isso, como diz, ela está acostumada com o bafo dele, né? Então, além de vê-lo, ainda sentiu o bafinho dele. Há casos de estampidos, de espoletas, tipo alguém dar um tiro dentro de um ambiente, de uma residência, com oito, seis a oito pessoas, isso, a luz ambiente, né? Ninguém está armado, ninguém disparou arma nenhuma. Esse estampido, seguido de uma explosão, tipo explosão mesmo de impacto, para que um cartucho saia, é percebido pelos vizinhos, que moram longe, propriedades vastas. Então, o vizinho de longe escutou o barulho dentro da casa. E o cheiro de pólvora, o cheiro de pólvora foi tão intenso que as pessoas precisaram abrir portas e janelas para não se focar. Curiosamente, não havia fumaça. Quer dizer, é impossível uma explosão sem que haja a manifestação de fumaça. A não ser que seja um produto mágico, né? Porque os mágicos, provavelmente, devem ter algum recurso químico para isso. Mas ali era uma residência, todos familiares, não havia por que ninguém pregar uma peça em ninguém. Mas o curioso é que esse tipo de fenomenologia, por ali, ela sempre ocorria como uma moldição na família. Palavras lá da família, né? Sempre que se ouvia esse estampido de tiro, é alguém que iria morrer. Então, como quem diz? Qual de nós é que vai morrer? E, na verdade, daí a pouco chega notícias dizendo que um parente havia falecido. E essa ocorrência é tão frequente naquela região que pesquisadores, né, psiquistas foram até lá para ver esse fenômeno, para colher mais dados a respeito disso. Então, o primeiro volume é dedicado ao fantasma dos vivos e muito vivos. O segundo volume, que é este caso aqui, ele é dedicado ao fantasma dos agonizantes, fantasma daqueles que estão tendo segurança para consigo próprio de que seu momento de morte está chegando. Então, seriam aquelas pessoas que estão doentes, convalescentes, agonizantes, pessoas que estão ali já sabendo que o óbito, né, que o êxito letal certamente vai ocorrer. Ou então, quando a pessoa é colhida de surpresa, surpresa, tipo um caso que a gente já se referiu a ele, o indivíduo está dentro de uma trincheira na guerra e uma granada explode, um morteiro, né, explode e desarma em cima dele a trincheira. E ele fica ali por alguns instantes, ocasião em que ele tem certeza que iria morrer. O estranho nesse caso é que um indivíduo em meio à guerra, em meio à guerra, preocupado em defender a própria integridade física, no momento em que entra nesse estado de pré-morte, né, ele se desdobra. E qual que seria a explicação para isso? Ele não estava preocupado com ele, estava preocupado com um irmão que morava em outro país, então ele estava num país durante a guerra, num período de guerra, o irmão dele estava em outro país e o irmão que estava em outro país estava tendo problemas em relação à própria sustentação. ele, tudo que ele negociava não dava certo, enfim, ele estava, tinha caído em desgraça, vamos dizer assim, desgraça financeira, né, estava pensando seriamente em se matar. E o mais curioso é que esse irmão que está lá, preso numa trincheira, quase morrendo, toma conhecimento disso? Porque como que ele poderia saber disso? Lá na guerra, o cara morando em outro país. E ele procura um padrinho, um padrinho é um irmão mais velho, alguma pessoa mais segura financeiramente, emocionalmente, que é aquele que apoiava toda a família. Se manifesta, se apresenta ao irmão e diz, fulano de tal, que é o irmão deles, né, está com problemas e a necessidade de um socorro imediato e tal, ele não entende, mas atende ao pedido daquele irmão que se manifesta para ele. Vai lá e socorre o irmão que estava naquele país, né, naquela dificuldade, certamente através de pessoas que ele despacha para ele lá socorrer. Mas a questão é a seguinte, aquele que estava na trincheira se salva. Os colegas vão lá, cavam a trincheira, tiram ele de lá, ele consegue se salvar e posteriormente retorna para casa. Perguntado a respeito daquilo, ele não se lembrava. Olha que curioso, os recursos que nós, quando estamos fora do corpo, em estado alterado de consciência, temos. Ele se desdobrou. Ao invés de ele pedir socorro para ele, informar para o irmão mais velho, estou morrendo. Não, ele estava preocupado com o irmão que estava pensando em suicídio. E ele não se recorda de nada disso. E aquele irmão que foi socorrido, pelo irmão mais abastado financeiramente, tudo bem, acertou, a cabeça ficou boa, mas como era um período de guerra, o irmão também vai para o país. Diferente do deles, porque um estava na guerra de um outro país, e esse vai para a guerra de outro país, e lá ele morre, realmente. Quer dizer, não morreu suicidado, mas morreu matado. Alvo de disparos de arma, ou qualquer coisa assim, relativa ao combate. E há um terceiro volume que trata da aparição ou manifestação, que é mais do que aparecer, né? Apareceu, pode ser uma imagem psíquica, mas a manifestação, que pode ser também psíquica ou mais ostensiva, ela ocorre para aqueles que estão com o corpo físico, como no primeiro volume, pessoas em perfeita saúde, segundo volume, aqueles agonizantes, ou que acham que vão morrer, têm uma convicção de si para si mesmo que vão morrer, e finalmente, aqueles que perderam o corpo físico, que morreram. Então, seria fantasmas de defuntos, fantasmas dos mortos, pessoas que morreram a alguns instantes, pessoas que morreram há meses, há anos, há séculos, né? Como isso é possível? Fantasmas de vivos, fantasmas de defuntos. Ah, então, um fato a ser estudado. E para isso, ateus, materialistas, dogmáticos e livres pensadores, espiritualistas, dogmáticos e livres pensadores, todos se dedicam a estudar o fenômeno, porque a sobrevivência da alma, ou as potências psíquicas, enquanto no corpo físico, nessas proporções, há de ser realmente estudado. Inclusive, até governos se interessaram por estudos psíquicos, porque se um ser é capaz de sair em busca de um alvo, o que seria então para um país que quer saber onde estão escondidos os mísseis, infantarias, armas nucleares, segredos logísticos. Olha que interessante. Então, os Estados Unidos, a Rússia, a China se dedicaram a esses estudos. Segredo? Secretamente. Então, há muitos documentários nesse sentido. Alexandre Aksakoff, um russo, escreveu uma obra denominada Animismo, Tracinho Espiritismo. E ele quer saber o que é uma coisa, o que é outra. Então, aproveitando a própria didática do Camilo Flamarion, o primeiro e o segundo volume, que seriam fantasmas de vivos, seriam fenômenos anímicos, fenômenos paranormais, fenômenos que a pessoa acha que está produzindo por vontade própria. Movimentação de objetos, ver coisas à distância, adivinhar o pensamento, enfim, coisas do gênero. O indivíduo está no seu estado físico, normal, e por um processo que ele se autoinduz, ele consegue parar o batimento cardíaco, que é um movimento involuntário. Ele cria um autodomínio em relação ao próprio corpo, em relação a si próprio, no sentido de desdobrar-se, sair do estado de vigília, do estado de rotina de todos nós e entrar num estado que poucas pessoas têm habilidade para isso, mas que todos somos dotados, certamente. Então, na exploração, nesta vanguardice, nesse movimento de vanguarda que esses indivíduos promovem sobre vigilância de cientistas, de pessoas que medem os batimentos cardíacos, pulsação, um movimento psíquico, através do eletroencefalograma, enfim, a pessoa consegue verificar quando o indivíduo está no estado normal e quando está tomografia, hoje, tomografia computadorizada. E com isto, isso aconteceu em 1800, 1900, nós estamos em 2020, 200 anos, haviam fenômenos de ectoplasmia, dos poros, poros, todos os poros, pele, ângulos, vagina, pênis, qualquer poro, sai um tipo de um vapor, de uma espuma, que a gente vai chamar de ectoplasma. Então, isso vem do indivíduo que tem esses recursos e é utilizado pelo fantasma dos mortos, pelos fantasmas dos defuntos, para que se façam vistos. se você pegar materializações, obras que lidem sobre esse assunto, então, o que vai acontecer? O ateu vai dizer, não, isso daí é um fenômeno da mente, mas quem está aparecendo é o indivíduo que é o avô dele, o bisavô. Ele vai dar uma explicação, mas o fenômeno acontece, fotografado. O ectoplasma foi estudado a tal ponto que se pegou primeiro as normas de segurança. Então, imagina, um indivíduo acostumado às artes mágicas, artes mágicas no sentido de lúdica, no sentido de truques, uma moeda que aparece, some, volta, quer dizer, isso é uma arte lúdica. Então, sabendo que aquela médium ela consegue, estando ali parada, é uma mulher, vamos colocar em 30 anos, aparece um indivíduo da raça negra, um afrodescendente, três vezes mais corpulento do que ela. Ou aparece uma criança, uma criança recém-nascida, uma criança na primeira infância, ou aparecem micromaterializações, ou seja, daquele fenômeno ectoplasmático, daquela nuvem ectoplasmática, há fotografias, aonde em cada pontinho, então vamos imaginar que seja uma nuvem dessa proporção, uma bola de basquete, nuvem, como se fosse uma nuvem do céu, e ali vários rostos, desde os rostos catavéricos, rostos de seres de decomposição, até rostos serenos, tranquilos, mas vários rostos. o ectoplasma não é só branquinho como um algodão, ele pode ser negro, ele pode ser luminoso, como se fossem essas lâmpadas tubulares, e com isto existe todo um esforço dos ateus, dos materialistas, dos espiritualistas para explicar o que é isso todo. Então surge a parapsicologia, a metapsíquica, a psicotrônica, tentando explicar os fenômenos que ocorrem no primeiro e segundo volume de Flamarion, os fenômenos que ele classificou. E os espiritualistas, os indivíduos que já têm essa liberdade dentro de si de perceber que quem está se manifestando nessas duas primeiras oportunidades, cá está moribundo ou está em plena saúde, são os seres imortais. A pessoa entende que aquele corpinho a veste, o ser imortal é esse duplo que nem ele ainda, porque na realidade esse ser que se desgarra, vamos dizer assim, que se desprende, que se aloca, vamos dizer assim, do organismo físico para mostrar-se presente a quem quer que seja. É o ser imortal manipulando todos esses recursos. Então não importa, se você está com o corpo físico ou se você já perdeu o corpo físico, o ser imortal é o autor disso daí e ele se utiliza. Aksakoff quando propõe animismo, espiritismo, ele conclui o seguinte, depois de quase 500 páginas, que não existe fenômeno anímico, ou seja, fenômeno produzido por fantasmas de vivos sem a participação do fantasma dos defuntos, dos fantasmas dos mortos, e não há que seriam os fenômenos espíritas. E não há fenômenos produzidos pelos fantasmas dos mortos ou defuntos, que seriam chamados fenômenos espíritas. E por que esse termo espírita? Porque quem conheceu essa palavra foi Allan Kardec. Então a época de Flamarion, de Alexandre Sackhoff é a época de Allan Kardec também. Foi uma época das chamadas mesas girantes, Lettable Tourneau, que era chamado lá pelos franceses. Então com isso, chamou-se a atenção de todo mundo, pessoas nobres, príncipes, duquesas, duques, faziam aquelas reuniões. mas também em meio às pessoas do povão, às pessoas sem voz e sem vez, também os fenômenos aconteciam por ali. E que era um alvo das observações de seus senhores, seus donos, vamos dizer assim, porque se não era uma escravidão explícita, pelo menos era uma escravidão simulada. para você ter uma ideia, apenas uma curiosidade, quando na Inglaterra iniciou-se a Revolução Industrial, os proprietários das indústrias estavam preocupados, porque não tinha funcionário. Quem é que ia querer sair lá da do seu cantinho onde ele plantava, colhia, comia, cuidava da vida e dos seus descendentes. O que a rainha fez? A rainha desapropriou todas as propriedades florais, forçando aquelas pessoas a irem para esses moquifos, para esses aglomerados populacionais, em tão grande quantidade, que tinham lá os donos de fábrica, os donos de indústrias, tinham lá seus escravos, crianças de 4, 5 anos trabalhando, ganhando nada, mulheres trabalhando, ganhando nada. o que a rainha fez? Tirou, desapropriou as propriedades para que esses escravos, coisas que a gente chama de escravo, trabalhassem ali. E se morresse ou não tinha importância, porque havia toda uma legião de reserva para substituírem aquelas peças que estavam sendo descartadas. é um período difícil, desagradável da história, vamos analisar se estamos livres disso nos dias de hoje. De qualquer forma, Camille Flamarion, ele, nesse segundo volume, vai falar a respeito dos moringos, dos indivíduos que estão em agonia e agora mais ainda no capítulo 11 que nós vamos iniciar, ele quer saber naquele exato momento, naquele exato momento em que o indivíduo, será que ele já morreu? Será que ele ainda está vivo? Ele se desdobra. Isso é importante, por quê? Porque tem sempre o ateu materialista que não aceita a imortalidade. Ele conta um caso de uma senhora que segue essas obras dele, esses estudos dele e ele comenta o seguinte, era um médico ateu, só existe agora, acabou, ele até zombava da companheira se dedicada aos valores psíquicos, aos valores do ser imortal. ocorre que a mãe dele morre, uma senhora de quase 80 anos e chega um telegrama, chega um portador da notícia, a senhora atende a porta e fala e fala, eu não esqueci o nome dele, fulano, é, como fica? a senhora morreu, ele serenamente olha para ela e fala assim, eu sei, como? essa noite ela veio aqui, o casal dormia separado, cada um na cama, ela veio em meu quarto, fez uma carícia no meu rosto, beijou o meu rosto e eu perguntei, aí ele fala o nome da esposa dele, que estava dando a notícia que a mãe tinha morrido, eu disse, tomou o nome dela, é você? Então, por que será que ele não viu que era ela? Porque o quarto estava escuro, o quarto estava escuro, ele recebeu uma carícia no rosto, um beijo na face e aí ele abre o olho, era a mamãezita dele, do jeitinho que ela estava movendo lá, o que havia movido na onde ela estava, num outro local, distância, porém, luminescente, então estava nitidamente luminescente e ela se despedia, inclusive com palavras, comentando com ele alguma coisa, meu adorado filho, eu me vou, eu morri, uma coisa assim. Então, nesse capítulo anterior, nós estamos no 11, no capítulo 10, trata desses casos que estão muito próximos da morte, isso é importante por quê? Porque Flamarion é metódico, ele se ocupa em apresentar fatos e bem documentá-los para que se um ateu, se um materialista pega esse caso para estudo, ele fala, não, esse caso aqui, isso aconteceu porque a mamãezinha dele ainda tinha energia, tinha, e arruma um monte de justificativa para dizer que é por isso que a mãe conseguiu se manifestar perante o filho, o menino ateu. Flamarion teve a oportunidade de conversar posteriormente com esse casal porque ela era a esposa desse médico, era correspondente, fazia comentários a respeito das produções que o Flamarion fazia, inclusive no jornal onde ele apresentava esses estudos dele, e o médico estava presente e ele comenta. Aí o médico fala, não, não, o que aconteceu é o seguinte, a minha mãe pôde se manifestar a mim, aí deu uma justificativa, tergiversou explicando que ela ainda estava viva, mas que ela morreu, acabou, não existe, morreu, acabou, não tem mais nada depois da morte. Quer dizer que nem o médico recebendo a visita da mamã, procurou se inteirar um tanto mais da realidade que a esposa dele já aceitava, que era o corpo físico parou de funcionar, voltou à natureza, se desagregou, já, e aí, como que alguém pode estar, né? Alexandre Kizakov tinha muito material, a semelhança do Flamarion, e não sabia como que ele iria montar esse estudo semelhante ao que o Flamarion fez, pegar os fenômenos anímicos, os fenômenos espíritas, os fantasmas dos vivos, os fantasmas dos defuntos, dos mortos, como que eu faço isso? Então, Mateu, zombando das correspondências, Flamarion publicava alguns artigos no jornal e era alvo de chacota, alvo de admiração, alvo de solidariedade, no sentido de enviar-lhe mais materiais para estudo, e a mesma coisa foi o Flamarion, Alexandre Kizakov, esse ateu, depois a gente vê o nome dele, ele negando, 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 propôs, sem perceber, sem querer, que se fizesse da seguinte maneira e expôs a metodologia, ele acreditaria, ele se convenceria de que realmente a vida continua, mas, até então, era, e você? E o Akizakov pensa na proposta do ateu e faz esse mesmo processo que o Flamarion, procura pegar todos os casos de fantasmas de vivos, e vai elencando, vai enfileirando-os um a um por similaridade, por idoneidade, por características, e vai, e quando ele vai chegando próximo à realidade estudada pelos fenômenos espíritas, ou seja, os fantasmas dos defuntos, os fantasmas dos mortos, o que que o outro faz? Tipo, vou dar um exemplo, ele fala que, esse ateu, fala que é possível a energia sair da mente da pessoa e penetrar numa outra pessoa, tipo, a tal da incorporação, ou telepatia, ou hipnose, alguma coisa, da mente do indivíduo, como se fosse uma antena emissora de informações, quer seja, porque, quando a gente sente o gosto, o gosto é, além das papilas, tal, é uma manifestação de uma parte do cérebro, quando a gente sente o cheiro, é a mesma coisa, tanto é, que, se você sentir uma dor, ou sentir alguma sensação de alegria, de tristeza, de medo, de pavor, sei lá, o cérebro não sabe se é uma ocorrência instantânea que está acontecendo, ou se é apenas uma memória, então, se você passar um susto muito grande numa pessoa, criar um clima de terror de uma pessoa por um processo de hipnose, você pode matar, é como se fosse alguma coisa ocorrendo naquele momento. Bom, a gente disse que existem casos onde você comanda a parte motora, os batimentos cardíacos, o processo respiratório, digestivo, denunção, o movimento linfático, as reações químicas de alguns órgãos, de algumas partes do corpo, que funcionam tudo no automático, se uma pessoa consegue fazer com que este órgão automático por si só, se modifique, se paralise, quer dizer, através de uma indução hipnótica também, você pode, seu coração vai parar, o cara para, o coração para, dependendo do potencial energético do hipnólogo, do magnetizador, do merista. A gente está fazendo todo esse elencado para dizer o seguinte, através de todas essas tergiversões, procura-se explicar que o indivíduo se manifestou em um duplo em algum lugar, ou passou a informação de mente de uma pessoa para outra. E aí, esse pesquisador ateu falava para o Aksakoffer, é porque sai daqui e vai lá, mas se, por exemplo, passar uma semana, vamos colocar até três meses, essa energia se dilui na natureza. Olha aqui onde ele deixa, que aquela energia, a semelhança de um balão, ele usa esse termo, como se fosse um balão. O indivíduo morre, está preocupado com alguma coisa, tal, então ele cria ao redor da psique, ao redor desse potencial do cérebro, um balão, e esse balão fica flutuando, fica flutuando. E, devido aos potenciais do médium, aos potenciais do paranormal, ele recolhe esse balão, enfim, ele, a semelhança de um canudinho, que você bebe um suco, você suga esse material do balão do morto. E com isso você se torna um morto, você fala coisas, tal, que o morto falaria. mas que tem um tempo, ou seja, ele dá um prazo, seis meses, ele dá um prazo, menos de um ano, pelo que eu me recordo. Aí, deixou a pontinha solta do Aksakoff. O Aksakoff fala, bom, então eu tenho um caso aqui de uma semana, eu tenho um caso de um mês, eu tenho um caso de um ano, eu tenho um caso de dez anos, eu tenho um caso de cinquenta anos, e ele vai jogando, 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 mostrando para o cara que estava falando, é assim que você fizer, e aí ele arruda desculpa. Então, chega num ponto de ser ridículo, se é pra durar um tempo, segundo o pesquisador, né? Aí, ele pega, quase que aceita, né, essa ideia, não, então não é uns três meses, pode ser indeterminado, fica aquela bolinha lá para algum paranormal, bater um canudinho lá e chupar aquele conteúdo. É um tempo indeterminado, há de infinito, como quem diz, né? Mas, mas, isto, e ele coloca a limitação, e aí o Aksakoff vem e extrapola aquela limitação, eu não sei como o Aksakoff, então, ele cita locais à semelhança do Flamarion, pessoas, ele tem os originais, mas, por uma questão, vocês vejam a época, né, a pessoa podia perder o emprego, podia ser morta, até hoje, o cara fala, eu sou cristão, pronto, já acontece, na época de Allan Kardec, a gente está avaliando bastante, porque isso é importante, na época de Allan Kardec, ele desencarnou decorrente de uma neurisma, e, no local onde ele desencarnou, havia um tapete vermelho, um tapete enrolado, esse tapete vermelho, era para que fosse inaugurado, um lar, para pessoas idosas, para pessoas que cuidaram, então, veja bem, o indivíduo cuidou do filho, cuidou do netinho, está na impossibilidade de administrar os seus próprios bens, portanto, os bens dele, quem está administrando é o filhinho, é o netinho, é a nora, é o genro, e, pelo simples fato dele, ele dizer-se, espírita, eu sou espírita, porque Allan Kardec, que é chamado de o bom senso engarnado, porque se a gente está analisando aqui, Flamarion, e vendo toda essa cautela dele, a cautela de Alexandre Xarcov, na França, que era o top, que era o modelo de positivismo, de raciocínio, de lógica, de tudo, Allan Kardec, que é o pseudônimo, era Hipólite, Meldenizar de Rivaio, era um ícone, ele foi chamado pelo Napoleão III, para explicar determinadas coisas, relativo à parte espiritual, ele era um educador, ele escreveu livros, e esses livros foram utilizados nas escolas de França, veja onde, de França, enfim, ele era o cara, em meio a tantos intelectuais, foi chamado de bom senso encarnado, Gabriel Delany, ele, ele, nas despedidas, na fúnebre de Allan Kardec, ele fala, ele usa esse termo, ó mestre, e fala no final, que ele era o bom senso encarnado, e nós estamos falando sobre isso, para dizer a preocupação, que as pessoas tinham, em relação, a não, serem debochados, porque debochados sempre era, sempre era debochados, mas, pelo menos, porque não sabe nem o que está falando, pela ignorância, porque aquele que se dedicava a um estudo sério, sincero, era respeitado, eu sou materialista, mesmo que seja dogmático, e vou apresentar um ponto de vista, vou dar uma explicação, fantasiosa, fantástica, a tal ponto que, me parece que o Allan Kardec, ele fala, a pessoa cria, uma teoria tão fantástica, para negar o óbvio, que é mais fácil acreditar no óbvio, ou seja, é minha mamã, é meu papai, é meu filho, é meu neto, é meu ser querido, é alguém que está preocupado comigo, ou alguém que me odeia, porque se os nossos parentes, os nossos tutores, estão vivos, além da morte do corpo físico, os nossos inimigos, também o estão, e aí é interessante, né, esses processos obsessivos, induzindo as pessoas até a loucura, são também provas, são testemunhos dos imortais, que o Senhor deu, mostrando que a vida continua, Jesus chega lá, numa ilha, o que vieste fazer aqui, filho de Deus, não chegou a nossa hora, por que vieste nos atormentar, cala-te, ainda não é chegada a minha hora, então olha que interessante, está registrado, que alguém reconheceu, a grandeza espiritual de Jesus, as trevas, para reconhecer a grandeza espiritual, e ao mesmo tempo, sai dele, ah não, mas, não faz isso com a gente, deixa pelo menos, aqueles porquinhos lá, deixa a gente pelo menos, atormentar os porquinhos, olha que fantástica história, história, tudo bem, pode atormentar os porquinhos, e aí os porcos, o louco, deixa de ser louco, vira ação, ajoelha nos pés de Jesus, quer seguir, e os porcos, que estavam lá, comendo, porcando, cuidando da vida, se enlouquece, se jogam no precipício, os donos dos porcos, as pessoas que chegam por ali, veem todo aquele absurdo, que é isso, que é isso, não sei o que é você não, mas, cai fora, e, dois anos depois, o louco, que ficou santo, que morava no meio das catacumbas, todo rasgado, todo pelado, babando, comendo, sabe-se lá o que, para sobreviver, porque se alguém estava atormentando, certamente fazia ele, comer fezes, fazia ele, se ralar todo, não dava comidinha boa para ele, higiênica, saudável, porque ele durasse um pouquinho mais para atormentar ele depois, é, esculhambar com ele, e, no entanto, dois anos depois, esse louco, se torna um admirador do Cristo, e, quando Jesus retorna àquela ilha, havia lá, duas mil, três mil pessoas, convertidas, a mensagem do Cristo, pela, admiração, do louco, do ex-louco, do endemoniado gadareno, né, que, através da própria vida, por que Jesus não permitiu que ele os acompanhasse, porque ele sabia que aquele louco iria ser seu garoto propaganda, iria ser o testemunho vivo do que ele fez, testemunho vivo da sua autoridade, então, de pessoas que expulsaram ele de lá, foram procurar saber qual era, então, a mensagem de Jesus. Então, nós estamos, neste processo todo, tentando mostrar o esforço que Jesus, que os imortais, né, Jesus disse que, essa palavra dele, de amor, essa mensagem de vida, através da experiência do amor, é o que, é o supra-sumo de se viver bem, todos nós vivermos bem. As pessoas, gastam trilhões, o orçamento com armamento é de trilhões, e bastaria alguns milhares, na moeda de cada país, para que, se extinguisse a fome, se extinguisse a fome, tira-se dos trilhões, alguns milhares, não é nem milhões, então, dois trilhões, gastado com armamento, cem milhões, quer dizer, de trilhão para milhão, cem milhões, gastaria, seria possível, mas não, a pessoa prefere jogar leite fora, deixar as coisas apodrecerem, do que distribuírem esses alimentos, do que baratearem o preço dos alimentos, para que todo mundo tenha saúde. Então, veja bem, o quão mal faz acontecer entre nós outros, nós espetando uns aos outros, acotovelando uns aos outros, justamente por não seguir esse processo, essa postura de se viver, que é amar, que é respeitar, que é se solidarizar, que é ver na diferença, uma oportunidade para nós mesmos crescermos, porque se todo mundo fosse igual, então, parou, parou tudo, mas as pessoas são diferentes, a troca de experiências, permite que cresçamos, na observação, e na convivência, uns com os outros. Prefaciando o segundo volume, Camilo e Flamengo apresentam o pensamento Soprático. Ele sabe o que é a morte, nem se ela, será o maior dos benefícios para o homem, apesar disto, temêmo-a como se for o pior de todos os mares. Atenienses, Atenienses, acabais de me condenar à morte, a esse apílago na vida de relação, em terceira dimensão. A voz divinal que sempre se fez ouvir durante todo o curso de minha vida, justamente agora, se silenciou, não se manifestou, ficou calada. Então, eu entendo que o que está se sucedendo é para um bem, um bem maior, para o bem de mim mesmo. Então, não me defendi perante meus acusadores, perante meus juízos. Vou sofrer a sorte que me impuser, submeto-me a este julgo. Entretanto, a iniquidade infâmia a que fui exposto, estarão sempre julgidos, amarrados, agarrados à história e à vida, às consciências dos meus acusadores e de meus juízos. Portanto, submeto-me a pena que me foi imposta ao julgo que me foi imposto. E ele, certamente, eu me submetesse aos seus próprios julgos, às suas próprias penas. é desse modo que as coisas deveriam passar. Se não eu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal, desagrega-se, desaparece, entrega-se aos braços, ao útero da natureza para compor novas vidas, novas formas. novas experiências. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, de invulnerável, retira-se em paz. Durante todos os capítulos, o Flávio Marion vai apresentando vários pensamentos. Então, nós vamos omitir os autores das frases, por uma questão de fluência. tenhamos olhos de ver, tenhamos espírito, clareza de raciocínio para julgar. conhece-te a ti mesmo, busca penetrar no plástico largo, na própria alma para ver-se tal qual é. Aceitar-se tal qual é. Investir em si próprio no que é onde está. só assim é possível a tua própria ascensão. Se não, estará vestindo máscaras apenas para ti próprio. Porque a turma lá de cima sabe de ti próprio mais que tu mesmo. E a turma lá de baixo está te aguardando, sabe exatamente com o que estão lidando. A palavra sobrenatural aplicada a um fato é muito sobre. Sobrenatural é uma derrogação das leis do Criador. Então o Criador sabe, previdente, justo, poderoso, fez leis até eterno, leis permanentes, perfeitas, e porque ele derroga a sua lei. Então o sobrenatural está ligado à derrogação das leis naturais, das leis feitas pelo Altíssimo. Como o Altíssimo pode derrogar as próprias leis? Se são perfeitas, se ajustam a cada situação, então não há sobrenatural. Há fatos desconhecidos, leis desconhecidas, mas naturais. todas ferem, todas ferem, mas a derradeira, a derradeira mata-me. isso serve para a vida física e para a vida moral. Todos nós temos uma chave, temos uma fechadura. Quando alguém consegue colocar a chave na fechadura, esse diálogo que nós estamos tendo, falando a respeito da imortalidade, apresentando pessoas honradas que se expuseram a zombaria ao escrachar da ignorância, a má fé daqueles que não querem sair da sua zona de conforto, pessoas que batalharam muito, mas muito mesmo para se manterem seguros de si próprios, seguros do que pesquisaram, seguros do reproche que se lhe move, mas que deixam para a posteridade, para nós outros, 200 anos depois, as informações. Para que juntas informações de hoje, que são muito mais do que naquela época, porque nós temos câmeras de vigilância, nós temos câmeras escondidas, nós temos recursos, equipamentos, celulares, conexão instantânea, através da internet, telefonia, e aquela época que você tinha tudo longe, tudo distante, teléfono, com limitações, vocês têm ideia do que era telegrafar? Você tinha que escolher, parecia índio conversando, chego, tantas horas, porque custava caro, aquelas duas palavras ali, ficava muito caro, não dá para ficar mandando teléfono para as pessoas, telefonia, mesma coisa, você entrava numa cabine, rodava alguma coisa, ou ligava zero, qualquer coisa assim, alguém do outro lado atendia, uma telefonista, e ela fazia conexão, tirava daqui, punha aqui, tirava daqui, punha daqui, o outro lá tinha que atender, geralmente aquelas copinhas, tipo copinhas descartadas, que você conversa assim, e um outro copinho descartadas, que não ouviu, era muito difícil, e hoje, com todas as facilidades, é muito mais fácil para a gente, só lembrando que no Brasil, na Inglaterra, na Rússia, existem jovens, adolescentes, pessoas maduras, maduras que eu falo fisicamente, que vão buscar filmar, para lacrar, chama lacração, locais onde se tem notícia da aparição de fantasmas, então se a gente procurar esses grupos, pelo menos uns cinco ou seis que eu tenho acompanhado, é a coisa mais curiosa, tipo aqueles caça-fantasmas do filme americano, só que ao invés deles usarem armas tecnológicas, vão armados de escopeta, de besta, aquela flechinha, com gatilho, armas de grosso calibre, armas de repetição, tipo pistolas, facas então, uma faca de cá, uma faca de cá, a impressão que você vai para a guerra, para se defender de quem? De quem? De um fantasma? Qual a coerência que eu passei na cidade-média, passei lá na igreja, espargi água benta em cada bala, a faca que foi enfiada lá na pinha batismal da igreja, enfim, ele benzeu aquele material, então ele pode atirar no fantasma que o fantasma morre, ou o fantasma desaparece, como é que é? Você está tentando matar o fantasma? e o curioso é que na hora que eles estão lá ocorrem fenômenos muito interessantes, e aí eu vou contar um caso particular ocorrendo com o meu menino, chega lá na hora, a pessoa fica incorporada e aí o cara está com arma, está com bazuca, está com com faca, como é que faz? Então o colega vem, oh fulano, tenta conversar com o médium, o colega que foi lá para filmar o fantasma que está medializado, qual vai ser a reação do desencarnado, do morto, do defunto, que está ali muito a sair do local, se ele quiser utilizar aquela será que eles vão matar o colega? Porque o fantasma não vai conseguir, o fantasma está ali há quanto tempo? 20 anos, 50 anos, a história que passa de pai para filho, isso em vários países, olha que despreparo. Uns mais tecnológicos, eu disse que alguns tem, a maioria não tem isso, vai preparado com armas, outros tecnológicos levam uns aparelhinhos, provavelmente oriundos da comunicação instrumental, tipo um radinho, onde a pessoa chega ali e tem também uns contadores Geiger, uns equipamentos próprios, de pêndulo, de apontamento de agulha, onde ele sabe, é aqui, aqui que está o fenômeno, aí ele fica ali próximo e pergunta, você está aí, não sei o que, quer falar alguma coisa, aí aparece uma voz feminina, uma voz masculina, para quem está querendo lacrar, lacrar, tudo é possível, poderia ter uma menininha lá adiante simulando, porque o seu objetivo é fazer visto na internet, mas eu, à semelhança do Flamarion, acredito na palavra de honra, e acredito que essas pessoas, muito embora despreparadas para o fenômeno legítimo daquilo que está acontecendo, realmente se esforçam, levaram equipamentos tecnológicos, que a voz que está saindo, realmente, eu não conheço esse aparelho, eu não conheço, e, mas de qualquer forma, uma luz, o cara consegue conversar através de um radinho, ele coloca, hoje já existem essas experiências, mas eu estou dizendo, quem são essas pessoas que vão lá, procurar fantasma com armas, eles não estão só se defendendo de pessoas que já estão indo num lugar difícil, perigoso, que ninguém vai, quem estiver lá ou é louco, ou é animal, que ninguém vai, é um lugar desguardecido de segurança, tanto de feras, de cobras, como de pessoas má-intencionadas, então, eu acredito que essas armas poderiam ser de segurança nesse sentido, mas a pessoa com a besta benzida na bacia episcopal lá para jogar no fantasma, tem uns que falam, porque se aparecer, eu mando bala, minha, 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 o cara está querendo ir lá filmar o fantasma e diz que se o fantasma aparecer, e aparece, entendeu? então você vê que a pessoa está tão preparada que eles estão lá provocando o fantasma, a porta bate, uma janela, não sei o que, um objeto cai e de repente aparece lá um vulto, um ser, uma mulher, um rapaz, uma senhora e todo mundo pernas para que eu quero, mas através do recurso, do slow motion, aquela imagem lenta, né, dá para se ver, o momento em que o câmera, antes da sua corajosa, né, postura de filmar ali, corajosa, como? na hora que viu já saiu correndo, largou todo mundo para trás, então, há um despreparo para esse tipo de fenômeno, a pessoa utiliza-se de recursos improprios, mas eu acho interessante a coragem, né, coragem de tentar o novo, né, um outro pensamento, devemos examinar tudo sem opinião preconcebida e com mais severo método, examinemos tudo sem ideia preconcebida e com severo método, porque a gente pode ser vítima da própria ideia preconcebida, pensamentos que foram colocados na nossa infância, fomos doutrinados dessa ou daquela maneira e essa nossa doutrinação infantil, o nosso período em que convivemos com nossos pais, com o grupo social que pertencemos, influi na nossa condução de estudo. As possibilidades da natureza são infinitas. As possibilidades da natureza são infinitas. de estudo. O que sabemos pouco é o que desconhecemos de muito. O que sabemos pouco é o que ignoramos de muitão. rumo. Quanto mais se estuda, mais se vislumbra a própria violência. As pessoas cultas, ilustradas, geralmente são muito humildes e a humildade dá uma falsa impressão de perfume de intelectude. Perfume de intelectude é aquele que se informa do seu saber. Só sei e nada sei. aí eu lembro de Sócrates. De certa oportunidade, mais um fenômeno. Existia no santuário de Delfos uma bitonisa que produzia fenômenos físicos, semelhança do que nós estamos vendo. Se colocava entre duas cerâmicas, duas ardósias, então pegava uma ardosa e põe em cima da outra. E aí isso era manipulado pela pessoa que estava consultando, pela pessoa que estava procurando ajuda da bitonisa. E aí com ruído ou sem ruído, aí eu não tenho informação, ela dizia pode tirar. A própria material que a pessoa manipulou era aberta e estava ali uma correspondência. Uma palavra. Geralmente palavras poucas que diziam muito, tipo, conhece-te a ti mesmo. Era uma das frases. Estava no pórtico de santuário de Belfast e que Sócrates foi lá, viu e usou isso para o resto da sua vida. Uma outra frase. Apenas o necessário. A frase menos conhecida. Apenas o necessário. Nem mais. Nem menos. Olha que frase. apenas o necessário. Apenas o necessário. Sócrates estava cuidando da vida. Então aqueles que queriam debochar de Sócrates, colocaram dificuldade, colocaram em embaraços, foram procurar a pitonisa e questionaram quem é a pessoa mais sábia da Grécia. Aguardaram, abriram a cerâmica e estava escrito Sócrates. Uma surpresa porque eles estavam afim de ferrar com Sócrates. E aí eles foram até Sócrates para ver o jeitão deles. Se havia um perfume de sabedoria ou se havia alguma coisa mais profunda. E eles comentaram Sócrates, você sabia que lá no santuário de Elfos, a pitonisa, fez uma cumbinha dela lá e apareceu no meio das ardosas. Depois nós perguntamos quem é a pessoa mais sábia da Grécia? Sócrates. Serenamente Sócrates dirige olhar para eles e diz certamente eu o sou. E aí como Sócrates sempre era o surpreendia com as suas maestrias do pensamento, concordando com o elogio daqueles, mostrou uma certa deplorável habilidade emocional. Porque aceitou o elogio, elogio por parte dos espíritos e elogio por parte de si próprio, um alto elogio. Então, Sócrates completa, depois que eles estão pensando, santos, o que ele falou, certamente eu o sou. Porque em meio a todas as minhas andanças, os meus colóquios com todas as pessoas durante toda a minha vida, parece que eu sou o único que sei que nada sei. Então, a ufania que eles estavam imaginando que Sócrates tinha, é a ufania de todas as pessoas com as quais Sócrates se relacionou, inclusive eles, que estavam à semelhança de demônios, engendrando um processo para que Sócrates caísse em contradição, em ridículo, em desgraça. Então, ele inverteu, ao invés de ele se autofanar, que quem apontou que ele é o mais sábio, foi o ser imortal lá que se manifestava através da pitonisa. E todas as pessoas da região ali confiavam no santuário de Delfos. Existe até um caso de um rei que precisava tomar uma decisão militar e ele pediu para que seus embaixadores, porque era tudo ou nada, ele perdeu o reino dele, era um reino muito rico, era comissado por todos os reinos em volta. Então, ele fez o seguinte, ele era meio místico, ele se isolou no porão no subsolo lá, no compartimento secreto lá do seu castelo e fez alguma coisa. E olha o que ele fez, ele avisou para os embaixadores dele que era para no dia tal, tal hora, então ele deu um prazo porque eles iam empreender viagem por todos os cantos do mundo conhecido onde havia informação de que os espíritos, os seres imortais, os oráculos se manifestaram. Então, ele mandou para todos os lados e esses embaixadores no dia, na hora, no instante aprazado, chegaram para o oráculo e perguntaram. Quando a gente fala oráculo, não era só o lugar, era a própria pessoa que diz que tem o dom. O que que o rei, esqueci o nome dele, é a primeira pesquisa metapsíquica, parapsicológica, espiritual que foi feita na história, está na Bíblia. E aí, ele pergunta para o oráculo qual é a atitude do rei nesse exato momento que o oráculo disse, escreveu, que ele escreveu, eu vejo a voz da pitonista, eu vejo, então o rei estava num lugar relativamente escuro, com alguns tachos, com alguns produtos, alguns condimentos, tal, e uma tartaruga velha. Uma tartaruga velha. Ele matou a tartaruga, retirou as entranhas e cozinhou e comeu. então, tendo prazo próprio para o retorno desses embaixadores, eles chegaram lá junto ao rei e vamos imaginar, o número eu não sei, 20, 30, sei lá quantos mensageiros ele mandou. Ah, o oráculo falou que inventava uma conversa maluca lá, que já estava desanimando quando quase que o último lá falou, olha, eu fui lá no oráculo de Delfos, na Grécia e ele descreve isso daí, que a gente acabou de comentar, que ele matou a tartaruga velha, cozinhou e comeu. Bom, quer dizer que ele identificou uma pessoa que realmente viu o que ele estava fazendo, que ele fez isso sozinho, só ele poderia saber o que ele fez. Aí ele foi lá, mandou o indivíduo voltar lá, nós estamos sendo invadidos pelos outro país lá, outro povo, o que que a gente faz? Aí o salvo engano, a orientação do oráculo de Delfos era o seguinte, ao invés dele usar cavalos para a luta, que seria um lugar desértico e tal, que ele usasse camelos, ou o contrário, eu acho que era camelos, eu sei que ou alguma coisa nesse sentido, que utilizasse elefantes, entendeu? Alguma coisa diferente do padrão que estava ocorrendo, foi feita por orientação da pitonisa do oráculo de Delfos e ele venceu realmente a guerra. Mais um fenômeno para ser juntado aquilo que nós estamos comentando. então Sócrates longe de concordar com o elogio e muito menos estar-se auto ufanando. Então a gente citou esses casos para mostrar a idoneidade do oráculo de Delfos, tanto é que Sócrates se apoiava no que ele via lá para ter os conceitos seguros dele. E ele próprio tinha inspiração que ele chamava de Daimon, e o Daimon disse. Tem gente que acha que o Daimon é demônio, né? O Daimon é outra coisa. É uma palavra. Ele sentia-se submetido, submisso, sobrepeso das influências solenes da natureza. Influências, magnetismo, pasto, influência, magnetismo, e, menos. Magnetismo, influência, que une o átomo, o átomo, ao universo. a gravitação, no mundo astronômico, a eletricidade, no mundo físico, o princípio vital, no mundo vivo, e o espírito, no mundo psíquico, rege, rege, em conjunto, rege, o universo. é dinamismo. Então, a gravitação, a eletricidade, o princípio vital, e o espírito, rege, rege, o dinamismo, universal. a gravitação. O tempo, o tempo, esta imagem imóvel, da imóvel, imortalidade. O tempo, imagem imóvel, da imóvel, imortalidade. Nada é, tão brutalmente, concludente, decisivo, fatal, inquestionável, como um fato. O fato, torna, qualquer argumento, inútil. Então, nós paramos na página 287, 287, capítulo 11. Senhor Jesus, nós te agradecemos, por esse encontro. encontro com a equipe de Flamarião, encontro contigo, encontro com a própria realidade, e desejamos explorar este universo de nós mesmos, porque vivemos momentos escandalosos, momentos difíceis, momentos importantíssimos na história de todos nós. Vivemos um período de transição planetária. Emmanuel conta que, há dois mil anos atrás, teve um encontro fez-to-fez, olho a olho, da boca ao ouvido, com Sanara, com o representante, com a autoridade, com a razão de ser de nós outros, aqui no chão da terra. Ele estava na carta, o verbo que se fez caro. E Emmanuel, na pele de pôr violentos, ignorou, ignorou. Nós estamos dizendo de Emmanuel, que é a nossa referência nos dias de hoje, devido à grandeza do trabalho, que ele desempenha e desempenhou, junto a Francisco e Paula Cândido Chaguer. Emmanuel hoje se encontra encarnado, neste período de transição planetária. Informação dada pelo Chico, que hoje é o amparo de Emmanuel, neste momento muito importante que todos nós, em fevereiro de 2022, estamos mergulhados. há toda uma movimentação das trevas, das regiões abismais, para que, já que vamos sair da terra, vamos levar o máximo de gente possível. Olha aqui, que pobreza. Não veste a pessoa falar, Jesus, isso ocorre, é um momento grave. eu citei Emmanuel, porque, nesse momento em que Emmanuel, há dois mil anos atrás, foi convidado, vem, segue-me. Ele manteve, manteve, manteve uma certa distância deste rabi magnético, deste rabi fantástico, que faziam as multidões se acoprovelarem para ouvir, para receber as suas palavras de consolo, de segurança, de orientação e o seu magnetismo curador, que curava a princípio os corpos, mas, visava, acima de tudo, curar os seres imortais que todos na realidade somos. e Emmanuel precisou de muito tempo, quase dois mil anos, com muito esforço, porque depois que ele perdeu a companheira dele, lá no circo, sob o aplauso de seus contemporâneos, e ficando sabendo que ele foi vítima de toda uma artimanha, para que se desgraçasse, porque ele mandou para as galeras, para o pior de todos os castigos, um indivíduo que esbarrou na filha dele, que roubou alguma coisa, o pai desse rapaz, roubou o filho de Poblio Lentos, criou como se fosse o próprio filho, posteriormente teve a oportunidade de ter Poblio Lentos em suas mãos, impiedosamente, devido ao é feita a cabeça do menino a vida toda, e o menino é hesitante, mesmo assim, esse moço aí, matou seu irmão, fure o olho dele com essas brasas vivas, olha como foi planejado, logo depois que o menino furou o olho do pai, olha que impiedade, esse daí é seu pai, eu roubei ele, te roubei, te criei como se fosse meu filho, para que você fizesse isso, olha só, falta de criar uma criança, tratar ele muito bem, fingir anos após anos, um amor que não existia, só para isso, para cegar o pai, então estava ali o pai que achava que o filho tinha morrido, o pai que posteriormente descobriu pela boca desse mesmo indivíduo aí, que fez isso com ele, furou os olhos dele, que ele fez um plano, que Lívia, que a esposa do Púlio Lentos nunca havia traído ele, nunca, aquela foi tudo uma armação, e conta os detalhes, tal, pede perdão para o Emmanuel, e curiosamente, no final de sua vida, Emmanuel, diz de coração, já cego, né, cego, que o perdoa, e trabalha insistentemente para chegar à condição que ele chegou a ponto de ser o nosso ícone principal nas obras escografadas, nas orientações como obra complementar do próprio Allan Kardec. Olha como a vida trabalha. E hoje vivemos uma situação semelhante. Ou nós entendemos que somos imortais, assumimos responsabilidade no que sentimos, no que pensamos, no que desejamos, no que fazemos, ou a coisa vai complicar. porque como a vibração da Terra vai mudar, não estaremos em condições de viver nesse ambiente. É o peixe que está vivendo fora da água. É uma milhoca que saiu da Terra. Então, temos que ser degredados para nos compartilhar isso com o que escolhemos para nós mesmos. e aí a coisa é feia. A vida continua. Vamos retornar aqui ou não. Porque quando retornarmos algum tempo depois, certamente quem estará por aqui já estará muito mais avançado. Porque se esse momento, a semelhança da época do Cristo, a semelhança da época de Akhenaton, poderia fazer um upgrade aonde devido às opções acertadas, a essa maturidade que nos permite saber que o caminho certo, que a mússola, o norte é aquele. Porque imagina a gente mergulhado num universo, num planeta, aonde todo mundo é perturbado, todo mundo é perverso, um pior que o outro, qual seria a referência nossa para buscarmos os valores que hoje nós já temos? Existe uma obra produzida por Flávio de Cristo, denominada Cadê? Eu não estou achando. Aqui. a porta estreita, a porta estreita, o indivíduo está ali, a pessoa de bom coração está ali num parque, numa área arborizada, num lugar tranquilo, pouca gente movimentando, ele recebe a visita de um ser luminescente, um ser que certamente pertence a uma outra dimensão, pertence a um mundo devolto, que diz para ele que muito bem, você está com os pensamentos bons e tal, tanto é que ele teve condições de ali se fazer presente. E ele convida a uma viagem interior, uma viagem em que uma semana aproximadamente, ou um pouco mais, uma semana, duas, todos os dias ele viria, então era para o rapaz comparecer naquele local, sete horas da manhã, que ele recebia instruções, e com isso esse moço chamado Flaric, ele vai lá e vai recebendo orientações, então todos esses valores, confiança, fé, esses valores que nós já conhecemos é colocado em uma escala, em um método, em um processo, e, enfim, de confiança se chega a fé. E o amor trabalhando tudo e alimentando, sustentando todo esse processo revolucionário, basta escrever no nosso canal a porta estreita, a porta estreita, Flaric de Cristos, Flaric de Cristos, que já está lido, eu já li várias vezes esse texto aqui. e com isso esse moço vai realmente se aprimorando. Então, deixa eu ver, quantas, 12 portas, então 12 dias, então 12 portas, então 12 dias ele vai preparando o Flaric para para esse processo de autoencontro. Durante 10 passos, 10 etapas, ele vai fazendo com que aquele indivíduo de bom coração vá pensando em determinados valores, até que ele se assinora realmente de si próprio. E aí, vem aquela história, e agora, o que eu faço? eu vou para uma caverna, vou para um monastério, vou me isolar do mundo, porque, afinal de contas, eu sou dono de mim mesmo. Como quem disse, será? Será? Você vislumbrou o autoconhecimento, você vislumbrou o autodomínio, vislumbrou, mas não exercitou. Então, ele passa, depois que o indivíduo está maduro, como diz, debutou, recebeu a alforria para tipo um diploma, foi diplomado, recebeu a sanção de que conquistou. Realmente, você conquistou. Agora, quanto tempo você vai manter isso? Então, ele chama a pessoa ao trabalho, conviver com as outras pessoas, mas aí eu não perdi, porque no meio desse tumulto, dessa confusão, eu vou me perder. Não, aí é justamente o desafio. Você conquistou o autodomínio, você conquistou os valores do espírito, que é o que todos nós temos que fazer. Para isso, desses 12 passos, ele utiliza quase 10 passos. No finalzinho, é que ele propõe essa, primeiro, uma viagem de si para si próprio. Quando ele se conhece, ele propõe uma viagem de si para fora, conviver com as outras pessoas que vão, na experiência com ele, serem convidadas também a essa viagem interior. é uma chama acesa que acende a chama apagada da outra pessoa. Olha que fantástico essa proposta. Então, nós nos referimos agora a pouco. Se nós não temos sequer o autodomínio, sequer temos esta diploma de sermos transparentes para connosco mesmo, sabendo do que temos de podre, de doente e de conquistas e trabalhar com isso, ir trabalhando ad eternum, ir trabalhando sempre para que alcancemos um novo patamar, se nem isso imaginemos nós nesse ambiente perturbado, a gente insegura de si próprio, o quanto tempo nós vamos ficar perturbados, atormentados, acotovelando uns perdidos em meio a cego, cotovelando cego, vamos dizer assim, para, porque tem que ter uma referência, se o indivíduo é cego, ele tem que aprender a ouvir, ter o tempo para saber elucidar tudo o que tem em volta, nós imaginemos um pensamento tomutuado, aquela confusão, e a pessoa tendo que conviver com essas pessoas, como vai ficar difícil, se agora, com esse convite, com essa oportunidade, com essa oportunidade, o ser especial que as pré-sentiu e as materializou através de sua arte, essas imagens que, certamente, nos trazem muito a reflexão, a respeito de nossa origem e de nossa destinação. Muita paz é a partida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Amém.